Salve, salve galera do canal Point da Sinuca! Hoje estamos aqui com mais um... Opa! Com mais um Pontos da Sinuca! Hoje quem vai participar é a Marcia. Ela acompanha aí o nosso torneio. Ô, que estesa! Que suporte chato! Segura aí, Marcia! Segura aí! Ei, Marcia, conta pra nós um Pontos da Sinuca aí! Eu não jogo sinuca, mas como eu acompanho o Marco sempre, a gente sempre vê umas situações engraçadas na sinuca. A gente foi no torneio uma vez no bar, e o pessoal gosta de fumar, né, jogando sinuca. Eu tinha um senhor que acendeu um cigarro, foi jogar uma sinuquinha, tava no torneio e largou o cigarro num cantinho lá pra ele pegar depois. E como eu tava só assistindo, passou um outro, passou a mão no cigarro e saiu fumando. Quando ele acabou de fazer a jogada dele, foi pegar o cigarro, cadê? Cadê o cigarro? Já foi, né? Ficou bem louco atrás. E ele procurando, gente, procurando. Então são situações bem engraçadas que acontecem. Pessoas que vão dormir dentro do carro, o outro já aconteceu no poder. O Abel! Eu vou contar um conto. Eu vou contar um conto. Nesse mesmo torneio, o Abel, ele é de Rio do Sul, ele gosta de tomar umas, ele joga, joga legal ele. Ele encheu o caneco, tava ele, os irmãos dele, acho que os três irmãos, eles eram os três irmãos. E daí, como ele toma uma, geralmente ele tem a mania de dormir um pouco. Ele pegou e foi dormir atrás de uma pampa. E o cara da pampa perdeu lá no torneio e queria ir embora. E o cara pegou e sentou dentro da pampa e ligou o carro. Nisso, o outro irmão dele que tava acordado saiu gritando, não, louco. E esse irmão dele foi o cara que pegou o cigarro, né? Ele saiu, ah, peraí, peraí, tô levando o meu irmão. Cara, meu Deus do céu. O cara da pampa ficou assim, ah, como é que é? Quase levaram o cara embora do torneio. Atrás da pampa, porque tá dormindo. Dormindo atrás da pampa, cara, pra você ter ideia. É contos da sinuca. Falou, galera, até a próxima.